Carla confessou que tinha traído o marido com o pastor da igreja evangélica que o casal frequentava. Da mãe. Sete e meia da noite. Difícil, porque ele bebia muito. E Carla também gostava de beber. Quando voltava dos pares, Evandro sempre arrumava um pretexto. Para espancar a mulher e muitas vezes violentava. Ele transava com ela à força. Ela não queria saber se ela estava doente ou não. Muitas vezes ela estava doente. E ele insistia e agarrava ela à força, ela me contava. Mas o dia a dia do casal não era só de brigas e humilhações. Evandro em alguns momentos era aquele homem romântico, como no início do namoro. A pescaria às margens do rio é o programa predileto do casal. Carla e Evandro vivem momentos tranquilos e muito felizes. Os momentos de romantismo do casal deram frutos. Em janeiro de 1999, nasceu Matheus, o segundo filho de Carla e Evandro. Mas logo o menino apresentou problemas de saúde. Quando o Matheus nasceu, o Matheus estava com sete dias de nascido. Aí deu um... Não sei, ele desmaiou, ele ficou todo roxinho, né? E ela me gritou, mãe, corre aqui. Enquanto esperam o remédio fazer efeito, Evandro e Carla rezam em cantos diferentes da casa. Sem saber, cada um faz a mesma promessa pela recuperação do filho. O filho Matheus ficou bom e o casal largou a bebida. Agradecidos a Deus, Carla e Evandro resolveram entrar para uma igreja evangélica que ficava perto da casa deles. Depois de oito anos de relacionamento, a harmonia entre os dois parecia perfeita. Esta era a igreja batista 26 de setembro, frequentada pelo casal. Nela, um jovem pastor era um exemplo de fé e respeito pela união da família. O pastor é este homem, Paulo Augusto dos Santos, que na foto está ao lado de Carla. Apesar da pouca idade, o pastor Paulo era muito respeitado. Não quer que olhar para uma mulher com intenção e pura no coração. As pregações do pastor Paulo emocionam os fiéis que creem estar diante de um homem santo e iluminado. Entre eles, está o casal Carla e Evandro. Segundo testemunhas, o pastor Paulo não era tão santo assim. Ouça o depoimento de uma ex-frequentadora da igreja do pastor Paulo, que prefere não mostrar o rosto. Eu comecei a perceber porque eu peguei o pastor Paulo no meu quintal, em cima da minha mangueira, umas meia-noite. Irmã Helena e o marido quiseram saber porque o pastor Paulo estava em cima da árvore. Apesar de ser meia-noite, ele disse que estava apenas colhendo mangueira. O pastor Paulo era casado, tinha três filhos e morava nesta casa, ao lado da igreja. A casa do pastor dava fundos para a casa da irmã Helena, que também era casada. Em casa nós estávamos em construção e eu tomava banho lá atrás, eu e meu esposo, né? Mas era assim, a alta hora da noite, meia-noite, nós íamos tomar banho lá atrás, justamente para não ter aquelas pessoas bisbilhotando, né? Irmã Helena prepara uma armadilha. Faz um buraco no muro e vai tomar banho com o marido. É neste dia que ela consegue flagrar o pastor Paulo. Quando eu olhei, era o pastor. Ele correu e entrou dentro da casa dele, ele estava enrolado numa toalha branca. Carlos e Evandro, assim como os outros fiéis da igreja do pastor Paulo, não ficaram sabendo da história. Evandro, inclusive, era amigo do pastor e sempre lhe pedia conselhos. Eles tinham crescido juntos no mesmo bairro e o reencontro fortaleceu a confiança e a amizade entre os dois. Na igreja, Carla chama a atenção pela beleza e simpatia. Ela nota que o pastor Paulo está olhando para ela de uma maneira diferente, mas prefere não acreditar em segundas intenções. Mas o pastor Paulo começou a se aproximar de maneira insistente de Carla. Ela sempre se esquivava das investidas, mas no fundo já estava envolvida num jogo de sedução. Em fevereiro do ano passado, num retiro espiritual, o romance clandestino do pastor com a fiel terminaria na cama. Era um retiro de... não me lembro quantos dias. Ela foi para ajudar a cozinhar, para ajudar o pessoal na cozinha. Mas ela foi sozinha porque o pastor pediu e se responsabilizou, ele e a esposa dele. O retiro da igreja fica numa ilha do Rio Negro. Homens e mulheres dormem em galpões separados. Na segunda noite, Carla é surpreendida por uma visita inesperada. E ela estava deitada na rede e ele foi lá, deitou com ela dentro da rede e agarrou ela lá dentro da rede. Carla a princípio reage assustada, mas acaba se entregando ao pastor Paulo. Eles não percebem, mas estão sendo observados e serão denunciados. Eu até procurei o pastor para conversar com ele sobre esse assunto. Então ele me convenceu de que tudo era invenção da irmã. Na igreja do pastor Paulo o episódio foi esquecido. Mas Carla, depois do romance clandestino com o pastor, não era mais a mesma com o Maní. Eles não estavam mais se entendendo, eles não estavam mais conseguindo se entender o casal. Ao mesmo tempo que dava conselhos a Evandro, o pastor Paulo fazia promessas para Carla. Dizia que iria se separar da mulher e ficar com ela para sempre. A mãe de Carla desconfiou. Aí eu chamei a Sônia, né? Ela disse, Sônia, o que está acontecendo? O que tem a ver a Carla com a igreja? O que tem a ver a Carla com o pastor? A Sônia foi e me disse que achava que é a Carla e o pastor estavam tendo um caso. A mãe de Carla resolveu então conversar com o pastor. Ele disse que não, que não tinha nada. Ele é fínico, o pastor é fínico. Carla e o pastor Paulo continuam se encontrando na casa da irmã dela. O problema é que os amantes são descuidados. As fofocas aumentam e chegam aos ouvidos do marido do Evandro. Ele veio me dizer, né, que estava suspeitando o envolvimento da esposa dele com o pastor. Eu perguntei, olha, o Carla, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que você confesse, você está realmente tendo algum caso com o pastor Paulo. Ela parou, pensou, né, e começou a chorar. Wilson Cordeiro procurou o pastor Paulo, mas ele negou tudo. Revoltada, a Carla fez chegar até as mãos de Wilson, com uma carta de amor escrita pelo pastor Paulo. Simone estava com uma carta que era que o pastor tinha enviado para Carla. Então, nessa carta que eu lendo, eu, nesse momento, até chorei, né. Eu digo, aí, então, já está decidida a reunião. Vamos lá, não custa nada. A diretoria da igreja evangélica se reúne. Carla sabe que chegou o momento de contar toda a verdade ao marido. Evandro, surpreendentemente, se mostra compreensível. Eu falei, eu estou aliviada por ter falado a verdade. Eu não tenho mais aquilo, não tenho mais aquela coisa que estava pesando no meu ombro. Estou feliz. No próximo bloco. Evandro não perdoa a traição de Carla e o presente de Dia das Mães vai ser a arma do crime. Igreja. Dois dias depois, Evandro e Carla se preparam para comemorar o Dia das Mães na casa da mãe dela. Quando foi domingo, aí ela veio lá para casa. Ela saiu com ele, ela foi comprar um presentinho para mim. Evandro e Carla vão ao mercado escolher uma roupa para a mãe dela. Evandro oferece um presente para a mulher. Mas ela diz que está precisando de uma faca de cozinha. É a arma que será usada por Evandro para assassiná-la. Presente do Dia das Mães. Com a própria faca que ela havia pedido para comprar. A faca está aqui, foi apreendida pela polícia. Veio que ainda há manchas de sangue na faca. O casal voltou para a casa da mãe de Carla, onde estava combinado o almoço do Dia das Mães. Aos poucos, Evandro foi ficando estranho e acabou saindo sem almoçar. Algum tempo depois, ele voltou, sentou-se ao lado da mãe de Carla e disse que tinha tentado matar o pastor Paulo e que não teria cometido o crime, porque ele estava com outras pessoas. A mãe de Carla estranhou o comportamento de Evandro, mas o almoço seguiu normalmente. E ele chamou, bora para casa, bora para casa. Ela disse, vamos. Ele disse, não vai não, Carla, fica comigo. Ela estava deitada assim no chão, assistindo televisão. Aí, ela disse, não, mãe, eu vou porque eu tenho que arrumar a casa e fazer a comida do Mateus. Porque ela não largava esses meninos por nada. Ela não deixava isso. Aí ela foi para fazer a comida, eu fui. E eu, na hora que eu não vi mais ela. Evandro procura o vizinho Manuel Adriano e pede uma folha de papel e uma caneta emprestada. Minutos depois, Evandro devolve a caneta. Ele escreveu um bilhete que mais tarde seria a confissão de um crime. Evandro não perdoou a mulher. Enfurecido, ele agride Carla. Manoel Adriano ouve gritos, mas não dá muita importância. Quase todos os dias brigavam, né? Aí não tinha como a gente saber o que estava acontecendo. Evandro pega a faca, o presente do dia das mães, e parte para cima de Carla. Ela ainda tenta se defender, mas Evandro, num dos golpes, consegue atingir o coração da mulher. Carla agoniza. Evandro troca de roupa. Em seguida, ele tenta despertar a filha Camila, que está desacordada, mas não consegue. Ele pega o filho menor e foge. Depois de esfaquear a mulher, Evandro resolve deixar o filho no bar do seu Manuel. Evandro diz que vai chamar uma ambulância, mas na verdade, ele vai fugir. Sabe, várias vezes eu peguei a Camila, olhando a foto dele, esmurrando a cara do pai dela na foto, sabe? Revoltada. Uma criança que a gente vê que aquela criança vai ficar revoltada se a gente não tiver um cuidado com ela, sabe? Antes de matar Carla, Evandro escreveu um bilhete, onde disse que matou porque a mulher o traía com o pastor Paulo. Quatro meses depois do crime, Evandro Javoragito escreveu uma carta onde mudou de opinião. Dizia que o ferimento que provocou a morte da esposa tinha sido acidental. Foi uma ação rápida. Logo depois de ter sido mostrado aqui em linha direta na semana passada, Evandro Vieira, acusado de assassinar a mulher a facadas, foi preso em Manaus, no estado do Amazonas, na mesma cidade onde cometeu o crime. Evandro era casado com Carla Neida Silva, com quem tinha dois filhos. Em casa, Evandro alternava momentos de carinho, com muita violência contra a mulher. A jovem passou a ter um caso com o pastor. Arrependida, ela contou ao marido que fingiu perdoar. Mas no dia das mães, Evandro esfaqueou o carro.